Choque de chofota, está começando mais um vídeo. A gente tem conversado há pouco tempo, tem coisas que a gente tenta não expor aqui gente, só que não tem como porque vocês ficam ligados. Pedro e Laila voltaram, sim gente, tudo em prol do Gael. Os dois retomaram o namoro, quer dizer, casamento praticamente. Depois de tanto fuso e tanta coisa, os dois estão felizes. Também com fracasso, né? E o Pedro agora está mais à vontade de aparecer nas histórias tanto da Laila quanto dele com seu filho. E ela fez questão de esclarecer que eles dois tinham se acertado no Orfe, porém muitos fãs e haters desconfiaram que os dois estavam juntos. E só fez questão de esclarecer tudo isso porque estava junto com o Pedro quando pegou a casa. Vocês gostaram? E olha só o que ela disse. Então, confira o vídeo, assista até o final e deixa aqui o seu lindo comentário se vocês shipam esse casal. Ah, eu shipo gente. Ainda mais que eles têm um bebê lindo. Tinha que voltar e recomeçar do zero, né? Então, confira aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal, hein? Tô de olho em vocês. Confira aí. E aí, minha gente? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô bem, tá? Eu tô dormindo. A gente acordou cedinho, só que a gente sempre fica naquele cochilo para descansar um pouquinho mais e vai acordando junto com ele. Tem bastante coisa aqui para falar com vocês, meu povo. Muita coisa mesmo. Vamos começar falando sobre ontem, sobre a foto que eu postei para vocês. É muita informação, não é uma foto só. Na verdade, eu vou tentar falar para vocês, assim. Como eu falei, é muita informação, mas vamos por partes. Hoje eu quero... Hoje a tarde eu quero ir ao shopping para comprar umas coisinhas, sabe? Eu gosto de estar repondo os meus produtinhos e eu acho que eu vou viajar amanhã. Então, eu quero logo comprar essas coisas para eu poder repor principalmente o perfume que eu vi. Enfim, eu vou mostrar para vocês a minha turma no shopping hoje. Acabei de pedir meu almoço, tô esperando chegar com muita vontade de comer o negócio que tá vindo, gente. Vamos já para vocês. E vamos lá, vou começar esclarecendo para vocês sobre a casa que tá lá na foto. Nossa casa própria, gente. Tô muito feliz com essa conquista. Há meses eu venho falando aqui para vocês, gente, breve. Vai vir um negócio urgente, eu tô trabalhando muito para conseguir realizar uma conquista aí que eu tô há muito tempo querendo. Eu sempre ficava dando spoiler para vocês, né? Só que eu não falava o que era, porque para mim era uma coisa que na minha cabeça ainda ia demorar bem mais do que realmente demorou para vir, gente. Mas me esqueci muito durante esse tempo. Muitos trabalhos, muita coisa. Eu ia atrás para caramba, todos os dias, dando o meu máximo para conseguir comprar a minha casa própria. Só que eu não imaginei que fosse agora por conta da reforma da casa da minha mãe, né? Que reforma gasta muito e a gente começou a casa praticamente do zero. Nós derrubamos quase todas as paredes da casa para levantar. Então, gente, tipo, eu não esperava agora. Eu esperava que eu fosse conquistar o meu carro próprio primeiro do que a minha casa agora. E durante todos esses meses que eu comecei a obra da casa da minha mãe, eu comecei a juntar um moneizinho também para comprar a minha casa. Eu sempre falava aqui para vocês que eu estava me dedicando, me esforçando e me guardando de muitas coisas. Antes eu... Acho que todo mundo passa por essa fase de gastar com coisas fúteis na vida, né? Todo mundo. E eu estava assim também, gastando como besteira. Só que desde a descoberta de Gael, gente, eu mudei muito os meus pensamentos em relação a prioridades. Mas, vamos dizer assim, e depois que Gael nasceu, eu só via a hora, eu não via a hora, na verdade, de ter o nosso lugar, o nosso cantinho para me idealizar, construir, fazer assim, reformar, enfim, do nosso jeito. Só que acabou que eu consegui comprar a casa já pronta, já tudo certo, não precisava construir nem nada. E casa zerada, gente, não ser o namorador, se trocar o celular, gente, porque o outro a gente carregou para continuar gravando aqui para vocês. Vamos lá. Agora, falando sobre o Pedro na foto, que eu acho que foi o que mais chocou vocês, a gente tem conversado há pouco tempo. Tem coisas que a gente tenta não expor aqui, gente, só que não tem como, porque vocês ficam ligados em tudo. Se está aqui exposto para vocês saberem tudo o que acontece no nosso dia a dia, não tem como vocês não saberem dos nossos relacionamentos pessoais. Então, estou tentando vir aqui de forma meio esporádica mesmo, falar para vocês que vocês estão perguntando se a gente voltou e a resposta é sim. Tanto que eu coloquei lá, eu espero que não seja um recomeço e sim um novo início, onde a gente, depois de meses separados, tenha voltado com mais maturidade, com a cabeça no lugar e pensando realmente na nossa família em primeiro lugar, eu, ele e o Gael. Então, é isso basicamente. Eu espero muito que vocês torçam por isso. Quem for para estar do nosso dia vai continuar estando, independentemente se a gente está separado ou se a gente está junto agora. Quem torce pela nossa felicidade em particular também vai torcer para que ela seja em conjunto. E é isso. Não tenho muito o que explicar aqui para vocês assim. A gente realmente reatou contato há pouquíssimo tempo. E conversando, a gente acabou de permitir dar uma nova chance. E eu espero que dessa vez dê certo. E é isso, gente. Basicamente é isso. Eu estou muito feliz com essa nova conquista que veio para somar. Foi realmente um ano que eu me joguei assim em tudo, sabe? Simplesmente aceitei tudo que estava vindo de bom, de ruim. Eu simplesmente não reclamei do processo. Eu só aceitei. E Deus tem honrado muito. E para quem está perguntando ou está com dúvida sobre isso aqui, gente, a casa que eu comprei para o Gael é do Gael. Eu não vou morar lá. Ninguém vai morar lá. É dele para quando ele crescer. De verdade, é dele. O que eu vou fazer por enquanto é... Eu vou dar alguns ajustes lá. Porque tinha morador nessa casa. Mas é muito grande, muito boa. Só precisa de alguns ajustes, sabe? Eu vou colocar ela para aluguel. Porque aí vai ter uma renda que eu vou usar para os estudos do Gael. Até ele crescer. Aí quando ele crescer, ele decide o que é que ele faz. Porque é a casa dele, entendeu? Se ele quiser morar, se ele quiser vender, se ele quiser alugar, se ele quiser estar. Enfim, gente, é dele. Para ele fazer o que ele quiser. Igual a da minha mãe, que eu estou reformando agora. É dela. Eu vou me enfiar lá dentro? Vou, mas é dela, entendeu? Quando ela quiser vender, rebolar, matar, fazer o que ela quiser também, é dela. E é isso. E agora eu tenho a minha também, né? Aí quando eu quiser fazer a mesma coisa, é minha, entendeu? E é isso. E a comida chegou no almoço. E o Pedro que foi o responsável para ir buscar. Tu já sabe o que é? O que? A comida? Eu pedi. Tu nem perguntou o que é que eu pedi. Eu pedi. Muito gostoso. Eu pedi a comida. Tu nem sabe o que é. Abrei e vai. Fala, tu nem pergunta. Para que é isso, menina? Onde que eu estou tirando a camisa? Para que é isso? Eu não gosto de... Oxi. Ai, ai. Cadê? Eu estou chamada. Gente, peraí que eu acho que eu vou cometer um ato de agressão. Eu estou indo. Econom meichte não me ajuda. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Ai, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu?